E a atenção por falar em Filézinho de Borboleta. Eu sou um Filé ainda, só que né? Mas não é mais de Borboleta. Não. Ai, Filézinho de Borboleta é a atriz Mariana Hills, gente. Ah, ela é bonita. E olha só, ela esbanjou sensualidade na internet. Ah, ela é bonita. Ela apareceu de top less. Canta, além de tudo, além de bonita, além de boa atriz, porque eu acho que ela é boa atriz. Ela é também boa cantora, ela canta também. E ela arrancou elogios aí fazendo top less. Mas olha, vê a foto, vamos ver. Não que eu tenha aqui. Olha lá a foto, Juliano. Vai, gente. Vai, tá com... Mas tem uma flor lá, não tá assim não, viu? E aí tem muita gente que falou, olha que maravilhosa, parabéns. Tem mesmo que mostrar a sua beleza e tal. Já tem outras, né? Mas é, pessoal que não gosta, que critica, que fala, ah, eu acho que não é legal. Por quê? Porque é uma exposição, uma exposição desnecessária. Então assim, tem bastante gente que critica outros que gostam. Eu acho que é, né? Eu sei quem gosta, eu sei quem gosta. Eu sei quem gosta. Eu sei quem gosta. Em Londrina, aqui no Brasil, a gente não tem esse YouTube mesmo, né? Eu acho que fica lá pra você na sua piscina, na sua casa. Ou nas praias que se foram. Agora lá na Europa, sim, eu acho que aqui no Brasil realmente as pessoas não gostam muito, não. Juliano. Tá até fechando o olho pra não ver. Eu tava pensando na Mariana Rios, chamar a Mariana Rios pra vir pro Rio, tipo agir. Tá fechando. Viva Rabitolândia! Eu tô com a Mariana Rios pra vir pro Rio.